Novidades Profit 2018 O sétimo Profit vai reunir tradutores, intérpretes e estudantes. Serão palestras, debates, pôsteres e muito networking. O evento já tem mais de 100 inscritos e diversos patrocínios e apoiadores. A empresa de acessibilidade audiovisual TraduSound é patrocinadora ouro. Novamente neste ano, será uma grande honra ter a DBB, curso de especialização de tradutores, como patrocinadora prata do Profit. A AIT também estará presente no evento, disponibilizando licenças de seus produtos para sorteio entre os participantes. O DIRECT, Direito Comparado, Tradução e Interpretação Jurídica, será em São Paulo. Visite a página do evento no Facebook. E não perca o Profit 2018. O evento será em novembro, nos dias 16 e 17. Apoio Ciência Vinces Azimuthi Learning TraduSound Traduza Escola de Tradutores E Editora Transitiva E você, já garantiu a sua vaga? Fica a dica. Nas seis edições anteriores, o Profit ficou lotado. Acesse agora mesmo, profit.com.br E entre para o grupo do Profit no Facebook.